Roger Guedes e Renato Augusto joga fácil. Hoje seu alvinho resolveu colocar o melhor meio campo do mundo em sua posição correta. É a Emanos da Quebrada Itaquera. Sim meus amigos e inimigos. Eu cheguei nesta porra. Para narrar mais um jogo do Timão no Campeonato Brasileiro de Futebol e Ousadia. O jogo de Corinthians a Cuiabá foi realizado na Neuquímica Arena. E não deu nem tempo de começar o jogo que a lenda Juliano abriu o placar em Itaquera. Com aquela assistência de respeito do Keaton. Que no seu primeiro cruzamento para a área. Fez o que Fábio Santos não fazia há muito tempo. Puta que pariu meu irmãozinho. O jeito que Juliano joga é tão diferente. Parece que ele tá no Corinthians faz uns 10 anos. A garra deste homem na comemoração é inexplicável. Merece uma estátua de 20 metros em frente Itaquera. Juliano nunca critiquei. Subiu mais alto que todo mundo para abrir o placar. O Coringal fez um grande início de primeiro tempo. Mas conforme os minutos iria passando Cuiabá começou a entrar no jogo. Com Klaison dando um pouco de trabalho na marcação do Fagneiro Cuiabá não chegava com muito perigo. O Timão teve outras chances de fazer o segundo da partida. Mas todas as oportunidades foram desperdiçadas. No final do primeiro tempo o Cuiabá em um chute inacreditável empatou a partida. Lamentável. Nem mesmo o Cássio 20 metros de altura mais feio que batida de caminhão. Conseguiu defender esta bola. No segundo tempo o Coringal precisava do gol. Para mais de 36 mil pessoas em Itaquera voltar pra casa feliz da vida. Com a pelota rolando novamente. Olha esse chute. Renato Augusto joga de terno certeza. Olha essa bola que ele mandou pra rede. Um pecado você estar assistindo o vídeo e não deixar sua curtida para esta pintura. Aos 6 minutos Renato Augusto nunca critiquei. Quem criticou será cobrado. Olha essa pintura que ele fez. Puta que pariu meu irmãozinho. Renato é um Messi do futebol itaquerense. Minutos se passou e olha esse tapinha que o Renato mandou para o Roger Guedes. Esse homem tá dando aula de como se jogar bola. Roger Guedes que não gosta de time verde fez mais um gol em Itaquera. O terceiro do timão na partida. Depois desse presente que o Roger Guedes ganhou do Renato Messi ao gusto de Itaquera. Só foi mandar o pé na bola e sair para o abraço. Três novos reforços fazendo gol na mesma partida. Nasce pra ver isso. O jogo já estava encaminhado para a reta final. O placar era a favor do timão. Mas o Cuiabá em uma cobrança de falta fez o segundo deles na partida. Placar final 3 a 2 para o timão. Quem diria? Deixe sua curtida. Nos vemos nos próximos vídeos. Tamo junto fiel. Vai Corinthians!